Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Tamo aqui pra parte 2 do vídeo Nissan Kicks 21-22 O modelo... Ih cara, deu branco agora no mesmo modelo O Exclusive, pronto, modelo Exclusive O mais top da Galáxia aí, só não tem Aquele lance de frenagem autônoma, né? Mas o restante ele tem aí, 360 Quem assistiu o primeiro vídeo já sabe o que eu tô falando Se você não assistiu, vai lá, assiste aí E vamos dar um início aqui aos trabalhos Aí pessoal, já é uma sexta-feira Dia 13, dia 13 não 13 horas e 25 minutos A média tá ali Esse é o mesmo tanque, né? Que eu tô dando continuidade aqui Abastecido com gasolina, 12.8 a média Rodei 95 km E eu rodei, né pessoal? Esses dias aí, levar a criança pra escola, ir no mercado Daquelas coisas básicas do dia a dia, né? De qualquer família normal E hoje vamos dar continuidade aí Trampando na pista O aplicativo aqui tá zerado Não fiz nada ainda hoje E a gente vai rodar até umas... Olha, apareceu até um dinâmico ali A gente vai rodar até umas horas aí pra ver Como é que fica isso aí até o final Valeu? Fica ligado com a gente aí É galera, vamos ver se vocês dão sorte pra mim aí Que já tem uns 10 minutos aqui, não tocou nada Eu tô aqui no... Opa, tocou, tocou, tocou Guadalupe, Anchieta 13, quilômetros e 19 reais eu vou Só pra sair daqui UberX Vamos lá Pessoal, eu não rodo no dinheiro, tá? Eu só rodo no cartão Aí vocês deram sorte pra mim Acabei de tocar uma corrida aqui de 13km, 20 reais É quente, galera, valeu Ela tá 1km ali, 200 de mim Tá? E aquele lance, pessoal Foi uma questão de segurança, né? Só rodo no cartão de crédito Não o habilito do dinheiro E vamos aí Tá mandando uma mensagem aí pra gente ao vivo Olha lá Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo Você é uma pessoa educada, né? Vamos ver o que ela vai perguntar Deixa eu responder aqui pra ela aqui Pessoal, só pra recapitular Eu moro aqui no centro de Nova Iguaçu E eu vou em direção ao Rio de Janeiro, tá? Lá o centro do Rio, depois Donaçu Barra da Tijuca São áreas que eu considero mais seguras, né? Pra gente fazer esse teste aí, né? Pra dar uma rodada lá Fazer esse cascalinho extra aí E é isso aí Tô direcionado pra lá E vamos ver lá Que hora a gente consegue chegar lá Daqui a pouco damos de volta aí É isso aí, galera Média caiu um pontinho ali, ó 12.7 Não reparei quantos quilômetros eu rodei Que eu não zerei, né? Na verdade eu tô continuando aqui Finalizei o primeiro cliente ali 19 reais E tamo aí direcionado Pra Zona Sul lá do Rio de Janeiro Vamos ver se aparece aí Pô, galera Mas peguei um trânsito chatinho do caramba agora aí, viu? Mas tamo aí Tá na chuva pra se molhar 14h16 É, pessoal Bora ver se vocês me dão sorte aí Porque só fiz aquela mesmo Só tá tocando corrida ruim Mas eu tô Tô a caminho do centro do Rio, né? Centro, Zona Sul do Rio Só fiz aquela viagem mesmo Já aumentei ali a quilômetragem ali Que eu não tô nem fazendo as contas mais Já são 2h36 E o aplicativo ali Só fiz uma viagem mesmo Mas tamo aí em direção lá Devagarzinho aqui Vai que toca, né? Vai que cola Passando aqui pela Avenida Brasil Na altura de Irajá Pra quem conhece aí Mas tamo na correria Vamos lá A média aqui Deixa eu ver ali Como é que tá ali A média subiu de novo 12.8 Tá até bom Rapaz, esse carro é um consumo Que é satisfatório Não é o melhor consumo do mundo não Mas Em relação a muitos que tem aí na pista É um consumo bem satisfatório Vamos ver se mais tarde A gente pega um trânsito mais pesado aí Pra ver se esse troço vai aumentar ou não Vamos junto aí É galera O trânsito tá Tá osso hoje, irmão Sexta-feira 15 E 4 Só fiz aquela viagenzinha mesmo Uma viagem 19 reais Foi no UberX 241 Carame rodada A gente iniciou o dia hoje Com 195 Ou seja, a gente já rodou então aí 40 Com mais 5 A 45 46 quilômetros Autonomia ali Tá dando 319 E 13.0 Nesse momento Esse pessoal É a média do tanque inteiro Tá Não é a média do dia não Abatecido na gasolina Peguei um trecho bom de pista ali Opa, tocou galera Black Zona Sur Fechou Ah, que pessoal da sorte mesmo aí Vamos lá buscar Que é o João Pedro Ele tá a 600 metros da gente E lá Volta ao assunto aqui do consumo Ou seja, hoje a gente já rodou 55 quilômetros 46 quilômetros Valeu, daqui a pouco a gente volta de novo aí Que o João Pedro aqui tá mandando mensagem aqui Vou lá buscar ele Valeu pessoal, tamo junto aí Isso aí galera Finalizei aquela viagem ali Black que eu falei pra vocês Que vocês deram sorte Olha lá 25 reais Foram 9 km a viagem Deve ter dado uns 15 minutos mais ou menos E tô na minha área aqui, tá Área de segurança Área com viagem só no cartão Zona Sul do Rio de Janeiro Mais exatamente no bairro de Copacabana 15 e 28 E o nosso consumo continua ali 13.0 Show do milhão Vamos lá que tem muita pista pela frente aí Sexta-feira Tá só começando Aí galera Demorei um pouquinho de voltar aí Caramba Muito trânsito 18 e 14 E a gente já rodou ali Quase 100 km Quando bater 295 Vão ser exatos 100 km E o consumo tá ali Médio Caiu um pouquinho né 12.5 O tanque Tá na metade Autonomia ali tá falando Que a gente tá com 246 Então Tá legal ainda Olha lá o aplicativo Dinâmico tá estourando Cara estourando A gente já sabe Que isso é meio mentiroso né Vocês veem aqui Que já foi 5 viagens E 135 Birubiro Algumas viagens black Só pra Só pra deixar registrado Mesmo aqui né Algum ex também Um black de 55 Um black de 10 25 Aí pra medir local Fiz um ex ali Mas é isso aí galera A saga continua E vamos lá que a sexta-feira Ainda tem um bom pedaço pela frente aí Fala galera Tra osso hoje Hoje tá osso A gente já rodou mais de 100 km 100, 110 Deixa eu ver 115 km Já rodado hoje O tanque baixou um pouco agora Ali do meio Já são 19h54 E a gente já fez ali 7 corridas hoje O trânsito hoje Tá pesado Pesado Aí a sequência aí Alguns blacks aí X E o consumo Tá lá Vamos ver Deu uma caída lá 12.4 É Até que tá Satisfatório ainda Bem satisfatório Não chegou nem a Diferenciar um litro De diferença ainda Mas na bomba Hoje Ou amanhã 200 km Ainda que tem autonomia Vamos ver aí Como é que vai dar na bomba Se vai bater certinho Com esse relógio aí Daqui a pouco Tamo de volta de novo É pessoal Mais um dia finalizado Já são 23 horas E vamos ver ali Como é que tá o consumo 12.6 A gente rodou hoje Quase 200 km 197 km Tá aqui Somado Os dois dias aí De trabalho Tô com um quarto De tanque ali Falando que a autonomia Tá pra 112 km Eu vou completar Esse tanque Amanhã de manhã Com gasolina No posto de confiança Fazer aquela matemática Pra saber né Se esse 12.6 Tá certo e o mesmo E deixa eu mostrar Aqui o final Olha lá 13 viagens concluídas 282 Acho que isso aí Já dá pra encher o tanque Vou mostrar aqui Pra vocês As corridas Que rolou aí Fiz um bocado de X Agora no finalzinho Que não tava tocando nada Mas é isso aí pessoal Tamo na pista aí E O próximo Take Já vou vir com a finalização Aí do Desse consumo aí Real na bomba É isso aí galera Chegou a hora do tiratema Vamos ver Quanto é que esse tanque aí De gasolina Rendeu né Por enquanto Já rodei 402 km Tá um pouco Abaixo de um quarto Ali né Tá dando autonomia ali Segundo computador de bordo De 93 km Mas eu vou aproveitar Pra abastecer aqui Que eu tô no posto aqui Que a gasolina Tá mais em conta Tá 6 reais e 7 centavos Então a gente vai completar aqui E fazer aquela matemática básica aí Pra saber se tá certinho Esse computador de bordo Daqui a pouco a gente retorna aí O próximo . 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 Obrigado por assistir.